Olá, salve, salve, quarta-feira e o Estação Cultura está começando, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site, o www.tv.com.br. E hoje eu converso com o músico brasileiro radicado em Berlim, Adriano Trindade, que está lançando um novo álbum nas plataformas digitais. Também tem música com o Elojac do forró Maria Bonita e temos mais notícias da Serra Gaúcha, onde em agosto acontece a edição de número 50 do Festival de Cinema de Gramado. A organização do Festival divulgou ontem à noite que o troféu Oscarito será concedido ao ator Marcos Palmeira. Na ocasião, também foram divulgados os cinco longa-metragens documentais selecionados. Para conferir as obras, é só acessar o site do Festival em www.festivaldecinemadegramado.net. Mais notícias do Festival de Cinema de Gramado, exibição de filmes, tu acompanha por aqui na TVE, então é só ficar ligado na gente. Agora o nosso assunto é artes visuais. Com curadoria da professora Laura Castilhos, do Instituto de Artes, o projeto Grafite de Giz, desde 2019, convida artistas para criarem uma obra no painel de entrada do Centro Cultural da URGS. A obra de Patrícia Borger está em exibição neste momento. Os artistas são desafiados a deixar seus suportes tradicionais para explorar as potencialidades de outra ferramenta, o giz. Patrícia Borger dá sequência à sua série Praias, desenhos realizados entre 2017 e o ano passado. E eu tenho uma série que se chama Praias, né? Eu tenho a praia como um tema, eu acho a praia muito interessante por essa diversidade de imagens que ela tem, e as pessoas, elas se colocam numa posição mais liberada dessa indumentária que a gente carrega o tempo inteiro, né? Que é a roupa, né? Então expõe mais os corpos, mas sempre é um pretexto, né? O motivo de desenhar. Na verdade, é o pretexto para a ação do desenho. Nesse trabalho eu uso uma técnica que é bastante conhecida, que a gente chama de desenho cego, né? Em que o olho percorre uma linha que, na verdade, não existe, né? Uma linha imaginária, né? Que separa as coisas, né? Então ele tem também essa característica, assim, de deixar que apareçam os erros, as tentativas, né? A gente não olha para o papel, né? Então aceitar, né? As coisas e estar muito ligado no momento presente, né? Com muita atenção naquele momento, né? Esse trabalho faz uma reunião de várias situações, de cenas, né? De imagens que surgiram ao longo desse período, né? Eles foram reunidos ali no Centro Cultural. E são desenhos, assim, são cadernos pequenos, né? São esquetes, né? Como a gente chama, como se fosse um diário gráfico, né? Um registro, né? Uma anotação rápida. Até porque as pessoas estão em movimento, né? A gente não quer que elas percebam que a gente está observando tanto, né? Primeiro pela dimensão, né? Porque eu saí de coisas muito pequenas, né? E de um fórum que é um pouco íntimo, assim, né? Porque são desenhos meus, privados, assim. Eu não tinha uma expectativa de mostrar esse trabalho, na verdade, né? Eles funcionam muito como um exercício diário. E então houve todo um deslocamento, assim, né? De ambiente, né? Um ambiente de relaxamento, de praia, de uma dimensão pequena, de um fórum privado para um espaço que é público, né? Uma dimensão bem maior, né? De três por seis, mais ou menos, que é a dimensão lá do painel. Então, vários desafios, assim, né? E eu acho que isso é muito bom, sabe? Para o artista. A gente mesmo se impõe, às vezes, alguns desafios para o trabalho crescer, para o trabalho mudar, né? Para as coisas saírem, para a gente não ficar se repetindo, né? Ainda esse ano, o projeto Grafite de Giz vai apresentar obras de Fábio Zimbres, em agosto, Leandro Machado, em outubro e Dudu Sperb, em dezembro. E na próxima segunda-feira, às quatro da tarde, a artista visual Patrícia Borger estará participando de uma conversa sobre a sua obra exposta com a curadoria do projeto Grafite de Giz, a Laura Castilhos, com a curadora, né? Laura Castilhos, no Centro Cultural da URGS. E a entrada é gratuita. E agora vamos conversar com o compositor gaúcho e músico, compositor, instrumentista, o Adriano Trindade, radicado lá em Berlim, que está lançando um novo álbum chamado New Experience, com muito jazz, latin, jazz, samba, rock, shuffle, funk e bossa nova. E junto com esse novo álbum, vem também um documentário que pode ser assistido no YouTube. Bom, daqui a pouco a gente mostra também trechos desse documentário. Adriano, seja bem-vindo à Estação Cultura, mesmo à distância, satisfação poder estar conversando contigo. E mais um trabalho aí chegando às plataformas. Isso, Adriano, tudo bem? Tudo bem, Domício, é um prazer estar falando com vocês. Um grande abraço a toda a audiência da TVE. Exatamente, ontem foi, anteontem, né? Dia 11, foi lançado o meu sétimo disco, A New Experience, um trabalho que eu estive envolvido entre o mês de dezembro do ano passado até abril desse ano, que foi o tempo que eu levei para concluir esse álbum. Sétimo álbum na carreira, é linkado com um documentário também chamado A New Experience. Documentário esse que fala um pouquinho da minha vida aqui na Europa e também um pouquinho de como eu comecei aí no Brasil, em Canuas, apesar de ser natural, de Porto Alegre. Então, a gente está com esses dois materiais aí no mundo, disponível em todas as plataformas. O álbum, A New Experience, e o documentário intitulado pelo mesmo nome. Bom, esse material também teve tempo para pensar nele durante a pandemia, né? Que te impossibilitou de fazer uma série de coisas, como os muitos artistas, né? Não só aqui no Brasil, mas pelo mundo também, tiveram que olhar um pouco para os seus trabalhos, né? E pensar um pouco, pô, o que que eu estou fazendo e também o que que eu posso fazer de novo. Então, também tem um pouco disso nesse teu trabalho, além de todas as tuas levadas já que tu traz, já daqui do samba rock que tu pegou aqui, dessa música, muito do swing, né? Muito característico dessa batida, da musicalidade desse samba afro-gaúcho, mas também tu pegou muitas coisas pelo mundo, né? E tu fala um pouco sobre isso, né? Olhou para a sua musicalidade, né? É, esse disco está super diversificado, heterogêneo demais, super plural. E durante a pandemia, na verdade eu lancei o meu disco que antecede esse, em janeiro de 2019, e de lá para cá comecei a construir um repertório para esse próximo álbum. Bom, chegou a pandemia e aí eu estava com mais ou menos 60% do disco montado aqui em Berlim, com as canções já completamente prontas e arranjadas. E aí aproveitei esse tempo onde não havia shows e me reconectei com diversos compositores e também comecei a compor com novos colegas, né? Por exemplo, Hugo Fatoruzo, né? Uruguaio, grandes pianistas e maestros do mundo. A gente fez um tema junto que está nesse álbum, né? No Coro do Tambor. Também comecei a compor com o Robertinho de Paula, que é um grande guitarrista carioca, que faz também um sucesso relativo aqui no continente europeu. Tonho Croco escreveu de novo comigo nesse disco. Pita escreveu novamente. Tem com o Carlinhos Presidente, que apesar de ser um grande amigo de muito tempo, ele está estreando nos meus discos como compositor. O Totó em Vila-Rá também está nesse disco. Tem duas músicas da Luciana, minha esposa. Então, está super diversificado, não só na caneta, mas também nos ritmos. Eu falo bastante de África, também falo um pouco de como foi a pandemia para mim e como eu pude voltar aos palcos e como eu enxergo isso tudo. Então, são 14 temas onde dá para sentir que tem o meu estilo, a minha mão direita no violão, as influências do Wagner, do Betel e do Pau Brasil, obviamente, mas também dá para sentir o quanto outros artistas me influenciaram ao longo da minha vida e eu estou podendo expressar agora nesse novo trabalho mundialmente. Uma dessas influências que parece que está cada vez mais clara é o próprio jazz. E esse jazz, principalmente produzido aqui no Brasil, com a influência da bossa e também desse jazz mais livre, desse samba mais livre, do samba com mais improviso, podemos assim dizer, né? Perfeito, né? Tu frisaste muito bem. Porque o que acontece? Nesse disco novo, eu conto somente com dois músicos que não são brasileiros, que é justamente o Hugo Fatoruz, que compôs comigo e tocou piano, e o Liber Bermudes, que tocou os tambores uruguais, justamente porque falamos do candombe nesse tema no coro do tambor. Os outros músicos são todos brasileiros. Todos brasileiros. Edu Ribeiro e Renato Popó na bateria, André Vasconcelos e Arturo Depala no baixo. Eu usei diversos pianistas, tecladistas, Maestro J. Moraes, Paulo Calazans, Márcio Alac, Fábio Torres do Trio Corrente, o próprio Hugo, como eu citei, o Christian Esperandir, que é um dos grandes pianistas, uma das grandes sensações da música instrumental, Gaúcho de Osório, grava no meu disco. Aí teve o Pedrinho Figueiredo na flauta, Juliano Moreira, o trio de metais lá do Rio Grande do Norte, com o Maestro Gondinho. O que eu posso te dizer em relação a ter esse acento ainda jazzístico no disco, que eu acho que não vamos abandonar nunca, é que agora esse jazz está bem para o lado brasileiro. A maneira livre, como tu diz, de tocar, onde eu também improviso no vocal, muito mais do que improvisava nos outros discos. As guitarras estão livres, passeando em diversos momentos do disco. Os temas são longos, que é algo que eu gosto bastante. Nunca pensando de uma maneira pop, sempre pensando de uma maneira de entregar para o público aquilo que sai da minha alma, do meu coração. Eu acho que, sendo assim, fica muito mais fácil de colocar e fazer com que esse trabalho fique relevante para as outras pessoas. Mas, como tu falou, realmente, eu estou passeando muito pelo jazz e fazendo as combinações que o jazz tem para a gente. O jazz africano, o samba jazz, o jazz com funk, que é uma influência super americana, que eu coloco também em sintonia, que é a faixa de número 13. Então, está tudo aí, como a gente gosta de falar no meio musical. Está tudo aí. Você pode sentir todos os estilos que eu gosto e que até não havia oportunidade de fazer antes nos meus discos, mas eu me senti livre e apto para colocar nesse disco novo. Bom, a gente vai encerrar aqui o nosso papo. Logo em seguida, a gente vai passar um trechinho do documentário. O documentário é para o pessoal entender um pouquinho do documentário. Até a oportunidade de fazer os meus discos, como tu faz sentir que eu estou feliz. E a gente... O documentário é para o pessoal entender um pouquinho do documentário. Até a oportunidade de fazer os meus discos, documentário é para o pessoal entender um pouquinho. documentário é para o pessoal entender um pouquinho. documentário é para o pessoal entender um pouquinho. O documentário é para o pessoal entender um pouquinho. documentário é para o pessoal entender um pouquinho. documentário é para a oportunidade de fazer os meus discos, como tu faz sentir livre e apto para o pessoal entender um pouquinho. documentário é 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 para o pessoal entender um pouquinho. E... Só... 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 Seguir dentro do papel... Do documentário... Como tu fala... Até a... Do documentário... De fazer... Dos meus discos... Sentir... Lícias... E... Só... Só... Ah... Se tudo voltasse ao normal... Se a vida pudesse fluir... Do jeito que a gente quiser... Ah... Se a coisa pudesse rolar... Cantar até o amanhecer... Dançar um forró com você... Vamos superar essa dor... Não se abalar com esse pavor... Ter fé no futuro... Ter fé na ciência... Na humanidade... Na crença melhor... E depois... Te encontrar de novo... Te abraçar de novo... Que saudades de você, meu povo... Te encontrar de novo... Te abraçar de novo... Que saudades de você, meu povo... Te encontrar de novo... Te abraçar de novo... Te abraçar de novo... Que saudades de você, meu povo... Ai... Ai... Vamos se enamorar... O sentido da vida é amar... E logo se aproxegar... Ei... Ai... Beijar e pegar a tua mão... Na orla ou na redenção... No porto do meu bem querer... Vamos superar... Vamos superar essa dor... Não se abalar com esse pavor... Ter fé no futuro... Ter fé na ciência... Na humanidade... Na crença melhor... E depois... Te encontrar de novo... Te abraçar de novo... Que saudades de você, meu povo... Te encontrar de novo... Te abraçar de novo... Que saudades de você, meu povo... Te encontrar de novo... Te abraçar de novo... Que saudades de você, meu povo... Saudades de chegar perto do povo... Mas que já está sendo matado aos poucos... Eu converso agora... Com o Elojac da Banda Maria Bonita... Que será uma das atrações... Do Arraial Solidário... O Espaço Marim... Que acontece nesse sábado... Nesse período de arraiaus... E de festas juninas... O pessoal lembra muito forró... Mas o Elojac... O pessoal da Maria Bonita... Já há um bom tempo... Desenvolvendo e falando dessa cultura... Aqui no sul, né Elojac? Seja bem-vindo à Estação Cultura... Grande domício, grilo... Uma alegria muito grande... A TV é parte da nossa história... É a minha segunda casa aqui... Sempre... Grandes amigos queridos... Todo o pessoal da técnica... Da direção... Do jornalismo... É um espaço importante nosso aqui, né Grilo? Fico muito feliz de estar aqui... Pô... Bom poder estar aqui, né? Reencontrar esse povo... Fazer essa conexão com o povo, né? É... Já como a gente estava falando... Bastante tempo, né cara? A Maria Bonita tem desenvolvido esse trabalho... Com música autoral... E não só música autoral... Mas releitura dos grandes clássicos... E também... Intercâmbio com os grandes mestres... Do gênero, né cara? De fato, Grilo... A Maria Bonita teve um pioneirismo aqui no Sul, né? Desde 1999... A banda foi criada... Estreou no ano 2000... E já há 22 anos... Vem mantendo ininterruptamente... As atividades de forró... Presentes aí... Na nossa cena cultural... Temos três trabalhos autorais... Gravados... Três DVDs... Temos um CD... E agora preparando novas músicas... E essa primeira que eu cantei... É Reabraço... Uma parceria minha e do maestro Kiko Padilha... Da Bel e da Claudinha... E ela é uma música interessante... Que ela foi composta durante... A nossa reclusão... Quarentena... Pandemia... E ela transborda toda a ansiedade... Toda a expectativa do artista... Em voltar a trabalhar... Em voltar a abraçar o seu público... Saudade de abraçar... Um amigo querido... Saudade de abraçar um músico parceiro... Que toca contigo... E isso... É muito presente nessa canção... Então ela... O Reabraço... É uma das músicas de trabalho... Em breve faremos um clipe dela... Com o renomado cineasta... Tiago Trindade... Estamos trabalhando bastante... E o Arraial da Marim... Promete... Do Marim... Do Espaço Marim... Promete... Uma... Uma variedade muito grande... De atrações... Interessantíssimas... Vai ter o Emerson Ribeiro também... Grande músico... O Grupo Andanças... Um dos maiores grupos de dança folclórica... Do sul do Brasil... Já viajaram o mundo inteiro... Professor Clóvis Rocha... Direção dele... A DJ Santinha... Também que era a DJ... Residente do Forró do Manara... Também está de volta... Grande DJ Santinha... E o pessoal está morrendo... De saudades da Santinha... E o sábado lá no Marim... Vai poder rever a DJ Santinha... Dar um abraço nela... Dar um reabraço nela... E claro... A cereja do bolo... É a banda Maria Bonita... A banda que eu toco... Que eu amo de paixão... Com novos integrantes... E também com antigos fundadores da banda... Temos... Agora a Lua Barros... Cantando comigo... Tocando triângulo no vocal... Minha filha... O Mestre Chico... Na Zabumba... Um dos dinossauros do forró... Também... Lá está junto... Faz parte da minha família... Casualmente... É meu pai... E o sanfoneiro... O grande Márcio Barão... Márcio Barão... Um excelente músico... E na Zabumba... Também na outra percussão... Vai ter o Leandro Oliveira... Fazendo uma participação... O grande Leandro Oliveira... Também é uma figura muito querida... Grande músico... Da banda Marcial São João... Da Orquestra de São João... É a história nossa aqui... E o interessante é que a Maria Bonita... Ela produz forró no Rio Grande do Sul... A gente não só reproduz... Claro... Nós tocamos os clássicos... Do Luiz Gonzaga... O Jackson do Pandeiro... O Seu Valença... Falamãs... Mas também... Nós dedicamos boa parte do repertório... Para as canções autorais da banda... Como essa primeira... Que eu mostrei para vocês... Então a Maria Bonita... Realmente se preocupa... Em registrar a sua passagem... Deixar uma obra... Deixar uma produção musical... Voltada para esse estilo... Que é tão lindo o forró... Reúne uma meninada bonita... O pessoal dança... Tem o respeito... Tem muito carinho... É legal justamente nesse momento... As pessoas estarem se reaproximando... Porque é uma música que... Precisa da aproximação... As pessoas têm que estar próximas... E falando em aproximação... Também tem um outro momento interessante... Pensar nesse arraial... Que é o momento de aquecer os corações também... Porque tem o... Que ali é solidário... Tem a entrada... É uma doação... O pessoal tem que estar sendo... Convidado a doar... Então essas atrações estão lá... Para fazer essa grande festa... Mas também o pessoal... Está sendo convocado... A ajudar também as pessoas que precisam... Bem lembrado... Bem lembrado... Domício... Tem o... Ele é arraial solidário... Justamente por isso... Então eles têm mais de 10 pontos de arrecadação... Já tem uma garagem até o teto... De agasalhos recolhidos... E segunda-feira que vem... Faremos uma distribuição... Ali no ginásio Tesourinha... Entregaremos a competência... Os órgãos que fazem... Esse tipo de triagem... Distribuição... Então vamos contribuir bastante... Com essa campanha... Para amenizar o frio das pessoas... Esse ano... Que o inverno... Está sendo muito rigoroso... Um dos piores... Um dos mais rigorosos... Temos um bom trecho de inverno pela frente... Tem muito inverno ainda... Nós estamos recém em julho... Então a Real Solidário do Marim... Sábado a partir das 16 horas... No Espaço Marim... Na rua Ceci Cordeiro... Tofferman... Isso... Número 413... Entrada gratuita... Como... Tendo um ponto de entrega... De coleta... De agasalhos ali... Então... Faça a sua contribuição... Nesse dia aí... Isso aí... O pessoal também pode encontrar... A Maria Bonita nas redes também... Nas redes... No Instagram... Banda Maria Bonita... No Facebook... Banda Maria Bonita... Forró Maria Bonita... E... Muito interessante... Esse movimento... Que está acontecendo na Zona Norte... No Sarandi... No 4º Distrito... Levando também cultura... Para aquela região... Que estava tão esquecida... E vou mandar um salve... Para os nossos apoiadores... O Tiago Trindade... Que está fazendo essa produção maravilhosa... Nosso diretor de fotografia... Há muitos anos... E também está fazendo a produção... Lá do Arraial do Marim... E o Forró Porto Alegre... Do grande Wagner Eiffler... Que é um portal... Que compartilha informações do forró... Então o Forró Porto Alegre... É muito legal... E recomendo que vocês acessem... O Forró Porto Alegre... Que tem ali todo o cenário... Toda a cena forrozeira... As agendas... As escolas de dança... Encontra muita... Que não para... Não para... Está crescendo cada vez... Não para... Existe uma cena forrozeira... Há algum tempo já... Não é de agora... E ela se mantém... Modéstia à parte... Essas oficinas começaram... Com os shows da Maria Bonita... No Manara... Antes do show nós fazíamos uma oficina... Para ensinar o pessoal a dançar... Com o Mestre de Oliveira... O Forró Danado... O grupo de dança da Maria Bonita... Depois que foi para o Insano... Ficamos quase 10 anos no Insano... E agora a Maria Bonita... Ela... Como disse... Uma entrevista que a Zero Hora fez... Muito bonita... Uma reportagem... Maria Bonita se tornou uma grife... Do Forró Gaúcho... Então é uma marca... É um nome... E a gente fica muito feliz... De ser lembrado... De ser convidado... Para estar aqui na TVE... E hoje eu não pude vir com a banda toda... Mas vamos mostrar um pouquinho... Do nosso repertório... Vamos mostrar mais música então... Ela... Fazer o seguinte... Vamos encerrando... Queria agradecer a tua presença... Mais uma vez... Perfeito... E fazer o convite mais uma vez... A Real Solidário... Do Marim... Sábado 16 horas... Lá no Espaço Marim... Entrada gratuita... Com um ponto de coleta... E arrecadação... De agasalhos... Para esse inverno... O Estação Cultura de hoje... Vai ficando por aqui... Lembrando que amanhã... A gente volta com mais um programa... Inédito... Amanhã é quinta-feira... Ainda temos mais... Programas aí pela semana... Tem mais quinta... Tem mais sexta... E tu não conseguiu pegar... O programa desta quarta-feira... Ali por volta das seis horas... Chegou aqui... Seis e meia... Pegou o finalzinho... Dez horas da noite... Volta aqui na TV... Ou continua aqui na TV... Até as dez da noite... Que tem representação... Do programa... Certo? Fica agora então... Com um pouquinho mais... De música da Maria Bonita... Com Elojac... E a gente volta amanhã... Tchau, tchau... Grande Grilo... Um abração a todos... Grande Índio... Valeu o apoio... Todos os queridos aí... Essa canção que eu vou fazer agora... É uma música que a nossa madrinha aí... Adrena Calcanhoto... Compôs especialmente para a Maria Bonita... E eu vou cantar com muita alegria... Se chama... Chama-se Torpedo... Composta pela Adrena Calcanhoto... Exclusivamente para a Maria Bonita... Eu ouvi dizer... Que você assim... Como quem não quer nada... Perguntou por mim... Me leva pra dançar... Me liga pra marcar... Te passar e me pegar... Vem me pegar... Me leva pra dançar... Me liga pra marcar... Te passar e me pegar... Vem me levar... Pro forró, pra farra... Vai me levar... Pro forró, pra farra... Vem me pegar... Vem me pegar... Vem me pegar... Pro forró, pra farra... Eu ouvi dizer... Que você assim... Como quem não quer nada... Como quem não quer nada... Perguntou por mim... Me leva pra dançar... Me liga pra marcar... Me liga pra marcar... Me liga pra marcar... Me liga pra marcar... Me liga pra marcar...